Muito bem, estamos de volta, continua entrevistando o deputado estadual Alex Gredano. Confira um recado rapidinho da Prospera Big Sal. Quer saber de uma novidade boa para cachorro? Qualidade em ração é Big Sal. É Big Dog, Big Dog Premium, Baby Dog Filhote, seu cãozinho feliz e saudável, pois possui níveis ideais de vitaminas e selênio, ômega 3 e ômega 6, mantém a maciez e o brilho da pelagem. Tem o extrato de yuca, o poderoso adissorvente do mau cheiro das fezes do cão e reforça a saúde intestinal e dental. Seu cãozinho merece, afinal, é o melhor amigo do homem. WL Representações está com super promoção em ração para o seu cão e tem também suplementos para gado, ovinos, caprinos, suínos e peixes. Visite e confira Big Sal, ração e nutrição. Na WL Representações, Avenida Capitão Silvio, 1444-3535-7002. Alex, há uma preocupação muito grande no Tocântico. Nós temos a reforma do Hospital Regional do município de Ariquemes, pontapé foi dado, nós temos um megaprojeto que foi lançado, uma obra que foi paralisada e você tem corrido a Porto Velho, cobrado, o prefeito tem falado que realmente você tem abraçado essa causa e o prefeito afirmou que pelo jeito agora vai andar. Uma esperança muito grande, não é? Ricardo, essa reforma agora do hospital é importantíssima. É um hospital que, acho que mais de 30 anos, bem mais de 30 anos, acho que nunca teve uma reforma desse porte. Realmente são 3 milhões, vai ter uma mudança significativa. E nós temos um projeto que tem o dinheiro na conta, já há muitos anos, teve a licitação, o Juliano, empresário, ele ganhou essa licitação, mas teve um problema na questão da primeira medição, porque parece que não tinha o ok da Caixa Econômica e o que ele foi feito o Estado não iria pagar. Perdeu tudo. Aí ele fez o destrato e parou a obra e entrou na Justiça. E eu estou sempre cobrando, tá? Eu toda semana estou indo na saúde, no DR, para cobrar essa situação da licitação. Mas o problema, Ricardo, eu estava até conversando com o prefeito Tiago, o grande problema de Ariquemes não é nem tanto, depois dessa reforma, a estrutura física. O grande problema é o material humano. Precisa ter médicos. Um hospital de porte? É, e assim, é um hospital enorme. A manutenção de um hospital desse é enorme, é grandiosa. Entendeu? E a minha ideia é que o Estado assuma depois que estiver pronto. Entendeu? Porque é um pepino. Eu vou citar um exemplo aqui, o teatro. O teatro, falta a última medição agora, vai inaugurar. Tá. Mas pode ser um presente grego. Para manter ele. Para manter. Energia elétrica, é funcionar. É muita despesa. É muita despesa. Eu até conversei com o Tiago, falei para ver aqueles modelos de PPP, parceria público-privada, para poder, uma empresa, um nome, uma marca, organizar o teatro, administrar o teatro, em contrapartida, divulga o nome da marca, para não ter que tirar dinheiro público. Porque o município, todos os municípios em geral estão no limite. A arrecadação caiu muito. Então, se abrir a mão, meu irmão, Ariquemes, eu ando muito o Estado. Comparando Ariquemes com os outros municípios, Ariquemes está um pouco melhor. Você vai em outros municípios aí, é muito buraco. Aqui em Ariquemes, a cidade está bonita, pouco buraco. Está até organizada. Entendeu? Não está boa, mas está organizada em relação aos demais municípios. E está equilibrada. Principalmente pagamento precatório. O atual prefeito, Tiago Floro, está pagando tudo. Recebendo as ordens judiciais, uma determinação judicial para pagar. Determinação. E isso, boa parte do que arrecada é só para pagar judicialmente os precatórios. Então, e assim, mesmo assim, a cidade está equilibrada. O pagamento está em dia. Agora, é óbvio que precisa alavancar. Nós temos inúmeros problemas. Nós temos a nossa 364, que não é municipal, nem Estado. São senadores e deputados federais. Estão fazendo agora um pequeno recapiamento. Mas a nossa entrada da cidade é a entrada mais feia que existe. Quem passa, leva uma imagem negativa. Quem passa, já leva uma imagem negativa. Nós temos inúmeros problemas nos municípios que precisam ser sanados. Mas precisa ter investimento. Eu estou colocando, Ricardo, a maioria das minhas emendas em Ariquemes. Tem várias sendo aplicadas nesse momento em Ariquemes. Porque a gente tem que puxar a sardinha para a casa da gente. Eu moro aqui, hoje eu sou político. Amanhã, depois, meu irmão, a gente não sabe o futuro. Eu não sou mais político. Pelo menos na minha cidade de Ariquemes vou poder andar de cabeça erguida. E vai continuar morando aqui, né? Vou, é minha casa, minha cidade. Uma questão de investimentos. O prefeito afirmou que você tem sido um dos deputados mais parceiros da gestão. Agora, recentemente, o próprio vereador, Natan, agradeceu uma emenda de quase 400 mil reais para calçamento, já que já está começando. O trabalho já está, tem início já, né? Já começaram a fazer pelo bairro Marechal Rondon. É calçamento, sarjeto e meio fio. Entendeu? Isso traz uma durabilidade para o asfalto. Isso traz um conforto para os pedestres. Tudo com acessibilidade para os cadeirantes. E, inclusive, a valorização do imóvel, né? Então, serão vários bairros atendidos. Já demos início e quero fazer também outros bairros. Nós temos aí meio milhão para cirurgias. Cirurgias. Estão sendo aplicadas, já foram feitas grande parte dessas cirurgias. O que é um absurdo também sair de Ariquemes e ter que ir para Porto Velho, às vezes, uma cirurgia simples. Então, a gente está conseguindo fazer essas pequenas cirurgias, né? Então, nós compramos meio milhão de materiais e está podendo ser feita essas cirurgias. Nós temos para a educação 500 mil, quase 500 mil de computadores já entregues. Nós temos, nas ondas da leitura, materiais pedagógicos que estão sendo entregues em todas as escolas. Tem uma equipe com esse projeto. Esse projeto é maravilhoso. Esse projeto, ele elevou o índice do Ceará em da educação, IDEB. Então, o que é bom tem que ser copiado, né? Então, eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho e nós implantamos em Rondônia. Eu escolhi o município de Ariquemes para poder destinar esse recurso. Enfim, são mais de 20 emendas só para Ariquemes. Isso discutido, até você tem sido até generoso, conversado com o prefeito. Então, quais os pontos que você precisa? Será que você tem tido esse diálogo? Não, eu penso o seguinte. Não apoiei o Tiago, sabia? Eu apoiei o Lorival. Mas eu tenho o pensamento seguinte, amigão. Acabou a campanha, acabou tudo. Então, a gente tem que ajudar o município. Então, eu estou sendo parceiro, independente de campanha política, independente de coligação. Quando chega na campanha, se der certo para trabalhar junto, beleza. Se não der, cada um pede o seu voto, segue o seu caminho. Mas é uma pessoa que eu tenho uma visão do Tiago. Pode ter mil defeitos, mas é uma pessoa honesta. Você nunca ouviu falar uma coisa errada. Ele é um cara firme. Isso é importante na política. Porque você vai investir em um prefeito, município, que a fama dele não é boa. Você não investe, você fica inseguro. Porque dá problema até para você. Se você colocar o seu dinheiro em um município, em uma entidade, a entidade não gerir de acordo esse dinheiro, respinga até judicialmente em você. Então, eu tenho esse cuidado. E aqui em Eriquemes, olha, eu nunca ouvi falar nada em relação ao prefeito Tiago Flores. É uma pessoa reta, uma pessoa íntegra. Então, isso é uma grande virtude. Bom, Alex, você citou agora há pouco, deu uma pincelada a sua preocupação de trazer empresas aqui para a região do Vale do Jamari, principalmente o município de Eriquemes. Eu vou começar pelo ponto do aeroporto. Como está? Porque tinha uma preocupação muito grande do projeto, do término, e poderíamos perder um recurso, e essa informação estaria garantida já. Como está a situação do aeroporto, que é uma das peças-chave exigidas por grandes empresas? Ricardo, eu como deputado estadual, eu não tenho o poder de resolver essa questão. O que eu posso fazer é cobrar. Então, eu estou constantemente cobrando, principalmente o senador Marcos Rogério, muito atencioso, está dedicado a essa causa. a deputada federal Mariana Carvalho. Quero agradecer aos dois. Tem mais gente ajudando, claro, tem mais políticos. Mas vou citar esses dois, que eles são sempre me passando a situação, passo a passo. E parabenizar também a CIA. Tem outras entidades, agora não me falha a memória, mas quem me passou essa informação foi Fernando Vilas. Eles estão pagando, pagaram o projeto. E doaram o projeto. A CIA. A CIA. Eu vou depois levantar certinho, passo no seu ato. Eu conversei com o Fernando, minha memória está me traindo, mas se eu não me engano foi a CIA. Mas vou confirmar com o Fernando Vilas e te passo. Então, tem essa preocupação de todos, porque você trazendo o aeroporto, você consegue atrair mais empresas. Eu participei de uma reunião agora. Em São Paulo. Em São Paulo, junto com o governador. Junto com o deputado Jarmontes, deputado Marcelo também. E foi o Rondônia Day. Ideia boa. O que nós fizemos? Foi mais de 100 empresários. Inclusive um grupo chinês, que é o que mais investem no Brasil. Estavam lá. Estavam os três chineses. A senhora, que é a matriarca. Matriarca. E os dois filhos. E eles ficaram encantados, porque Rondônia, a lucratividade é muito boa. Rondônia não tem geada, você pode plantar café. O gado é lucrativo. Principalmente a área mineral, eles estão muito interessados na região. Inclusive, já temos um fruto já. O seu Wagner estava lá, da White Soder, já está em construção. Estrutura fantástica. Estrutura fantástica. E ele também já apresentou vários outros empresários. Então a ideia é trazer empresas. Trazer empresas para Rondônia. E já ficou acertado vários deles para virem visitar. Essa recepção é importante. Os chineses ficaram muito interessados em investimento em minério, porque esses minérios são todos exportados e eles têm aonde vender. E eles têm o principal, que é o financeiro. Porque nós estamos falando em milhões de investimentos. Geração de emprego. O seu Wagner, da White Soder, é um empresário de São Paulo. Ele já tem um investimento aqui e ele está ampliando muito. Então vai gerar centenas de empregos para a Ariquemes. E aqui na 421, na saída para Montenegro, para o lado esquerdo. Logo no começo, acho que um quilômetro. Já para o lado esquerdo, uma grande construção. Mas como ele, nós precisamos atrair bem mais empresas. Para poder. A questão dos frigoríficos, é uma situação bem delicada. É uma situação delicada. Eu estive com o Marcelo, que é diretor da JBS, e eles vão empurrando com a barriga. Não. Vamos abrir, vamos abrir. E eles têm uma dívida com o Estado em impostos. Então, e assim, eles já dizem, não, a gente precisava ver como que poderia fazer para ter um incentivo para abrir os frigoríficos, um abatimento no imposto. É complexo, né? É muito complexo. O que existe, Ricardo, não adianta a gente esconder. Existe um cartel, né? Existe. A JBS hoje compra os frigoríficos. E não abre. E não abre. Entendeu? Tentar controlar. Mas não é só em Rondônia, é no Brasil inteiro. Tentar controlar o preço. Entendeu? É complexo. Nós temos que cobrar. E é uma empresa privada. Você não pode chegar no empresário e, inclusive, conversei com o governador e com o secretário de fazenda para ver se tem alguma penalidade. Entendeu? O que pode ser feito para poder pressioná-los para que abra o frigorífico. Mas no comércio tem... É o livre comércio, né? Você tem um mercado, você fala, não, eu vou fechar, eu vou... não, eu vou abrir... São cinco portas, cinco mercados, eu não vou abrir um só agora. E vai... Ó, não, está difícil, estou sem dinheiro, está difícil. Entendeu? Então é algo complexo. Mas Ariquemes perde muito com a falta do frigorífico. Bom, agora vamos falar um pouquinho que o tempo está estourando. Vamos falar um pouquinho de eleições. 2020, nós sabemos que todos os partidos estão se articulando. E... Impressionante, Alex, você, assim... Eu não acredito que você dispute a prefeitura. Mas eu já ouvi um boato que talvez você esteja com esse desejo de disputar a prefeitura de Ariquemes. O que chama a atenção que mesmo com esse desejo você continua ajudando o prefeito de Ariquemes, dando aquele apoio, aquele suporte. Isso é muito bacana. É que a gente vê que eleição é do tempo da eleição. Primeiro, o município de Ariquemes. Mas tem o nome da Carla, que desponta bem, vem sendo uma grande mediadora na Câmara de Vereadores. as conquistas que o município vem adquirindo, é um intermédio dela contigo também. Você ou Carla, quem é, na realidade, o pré-candidato a prefeito do município de Ariquemes? Conseguiu convencer a Carla já? Como é que está lá? Então, Ricardo, na verdade, na verdade, meu grupo sabe. Eles me seguram, porque eu tenho um sonho, não sei se é agora, um dia, eu tenho vontade, vontade, de um dia, se Deus me permitisse, ser prefeito de Ariquemes. Talvez não seja o momento, mas eu tenho muita vontade. E essa questão da eleição da presidência da Assembleia pesa muito. É a primeira vez que alguém aqui da cidade foi eleito presidente da Assembleia. O orçamento, para você ter noção da Assembleia, é o mesmo equivalente ao município de Ariquemes. Então, você vai ter, vou ter como ajudar muito Ariquemes como presidente da Assembleia. Você tem mais poder de articulação, você é presidente, presidente da Assembleia. Então, isso aí pesa muito. Mas, eu creio que, se eu não tivesse sido eleito presidente, eu estaria fazendo pré-campanha. Eu estou animado. A minha esposa, ela gosta muito do trabalho social. Ela gosta de ajudar as pessoas, ela se sente bem. Ela não gosta muito desses bastidores da política. Inclusive, ontem, ela veio conversar comigo, que talvez não saia nada. Entendeu? Nem mesmo a vereadora. Mas, é uma decisão de âmbito pessoal, eu não posso obrigá-la. Por mim, ela continua. Entendeu? Eu falei por mim, mas eu não tenho como obrigá-la, né? Mas, ela está em dúvida. Mas, de repente, ela pode ser candidata à prefeita. Tem muito tempo para conversar. Ou, pelo menos, a vereadora, né? Ou, se ela decidir não sair realmente, não tem problema. Mas, o seu nome tem sido, agora, nessas últimas semanas, o seu grupo, as pessoas, o seu nome tem ganhado força nesse sentido, né? E, você, quer dizer, o que pesa é a Assembleia. É, o que pesa é a Assembleia. A presidência da Assembleia é que, nós já fizemos a eleição antecipada, né? As duas eleições, e eu vou assumir a Assembleia daqui a um ano e quatro meses. Então, isso pesa. Mas, eu não descarto, Ricardo, por quê? Eu estava até, fiz reunião com o meu grupo conversando. Quem pretende, um dia, alcançar um cargo maior, a prefeitura, se ele tiver boas ideias, for um bom gestor, pode ser, linguajar popular, um trampolim para um cargo de governador. Impulsionar. Entendeu? Olha, nós temos vários políticos que chegaram ao Senado, ao Governo do Estado, através da prefeitura. Então, é uma faca de dois gumes. Se você for um bom prefeito, você tem chances reais de chegar a governo. Se você for um mau prefeito, você tem chances reais de enterrar a sua carreira. Entendeu? Mas, olha, toda a modéstia do mundo, eu creio que eu, me daria bem, eu tenho boas ideias, entendeu? Eu tenho muita vontade de acertar. E eu sei que é muito complexo ser prefeito, mas eu tenho essa vontade. Então, a gente nunca, pode falar nunca. Por mais que tenha essa questão da presidência da Assembleia, uma prefeitura também de Ariquemes é um cargo muito importante e você pode ajudar muito a comunidade. Então, eu vou analisar, entendeu? Por mais que o pessoal do grupo falou, não, você está louco, né? Porque o sonho de todo político é conseguir ser a presidência da Assembleia. Mas, eu tenho esse desejo no meu coração de ser prefeito de Ariquemes. De repente, não é o momento agora. Ou, de repente, agora é o momento e se eu não for, não aparece outra oportunidade. Porque está bem aberto. Eu te observo que está... É, o Tiago, ele... Eu tenho feito sondagens. Não é pesquisa, porque a gente não cadastrou, não divulgo, mas eu faço sondagens. O Tiago aumentou muito, principalmente nos bairros. Subiu bem. Subiu bem. Então, o Tiago está... Ele está se fortalecendo. E outros nomes novos também, que a gente sempre coloca nas sondagens, começaram a se destacar também. Então, Ariquemes está, politicamente falando, equilibrada. Entendeu? O nosso grupo, até o nome da Carla me surpreendeu. Apareceu muito bem. Tem nome de outro vereador também que apareceu. E o nome do Lucas, o nome do Lorival, todos aparecem bem. Então, o nome do Tizil aparece. Então, é uma disputa equilibrada. Se sair muitos candidatos, quem está no poder? Todos. Com todos? Eu converso com todos. Eu conversei com o Tizil. Eu gosto de bater papo. Eu já conversei com o Tizil. Converso com o Lucas. Converso muito com o Tiago. Eu e o Tiago, a gente está bem... Nesse tempo, nós fizemos um tour através dos problemas de Ariquemes para conseguir emenda. Inclusive, conseguimos várias emendas. Então, a gente conversou muito. Ficamos muito tempo juntos. Viajamos juntos, conversamos. Eu estou em dívida com um amigo pessoal meu, que é o Lorival Murim. O Lorival Murim. Eu tenho que ir lá visitá-lo. Faz uns dias agora que eu não falo com ele. O Márcio da Nova Lar. O Márcio da Nova Lar. Já abre mão de imediato. Não, daí a gente... O Márcio foi um ótimo prefeito. Está calado. Um ótimo gestor. Mas ele... É um nome que é lembrado por todos. Por todos. E calado. Não é político, né? Calado. Mas o Márcio já falou... Não, estou cuidando das empresas. Realmente, para ele não convém. Impressionante. Ele saiu com uma popularidade muito alta. É raro isso. E ele conseguiu, realmente. É um nome que todas as pessoas... Quando você cita nome, eles falam... E o Márcio da Nova Lar. Impressionante. Então, Ricardo, deixar as coisas acontecerem, né? Mas a gente vai estar no processo, organizar o partido. A gente quer fazer uma grande reunião do PRB. Fazer uma boa nominata para vereador. E deixar as coisas acontecerem. De repente, a gente até não sai. Existe a possibilidade da Carla Redano ou Mário Redano. Serviço. Tem o Mário também, o Mário. Tem o meu irmão Mário que tem vontade. De repente, serviço de um candidato. Ou do próprio Tiago Flores. Hoje a aproximação é maior. É maior. Hoje a aproximação maior é com o Tiago. Já conversamos. Essa possibilidade. Existe essa possibilidade. Entendeu? Só que está muito cedo, né? Você está bem com o PSL também? Bem, bem, bem. Inclusive, o PSL, o próprio governador, ele me procurou para fazer algumas parcerias. No município de Seringueiras está a PRB e PSL. A tendência é caminhar. Tem conversa em torno do município de Porto Velho, Giparaná, Cacoal também. Então, tem vários municípios que eles estão me procurando para ter o apoio do PRB. Quem sabe aí, eu estou vendo que o teu nome está indo além, viu? Está indo além. Quem sabe um futuro pré-candidato ao governo do Estádio Rondônia. Não, devagar, devagar. Alex, quero agradecer pela participação, pelo carinho. Muito obrigado por se colocar à disposição para municiar a população com informações. Recentemente, em breve, estaremos aí fazendo algumas visitas contigo, te acompanhando. Essa questão do calçamento. Fazendo algumas visitas. É importante isso, para mostrar para a população. Deixe os seus microfones para as suas considerações finais e a sua mensagem à população de Arequemes. Só agradecer, Ricardo, o convite. Realmente, o seu programa é uma audiência estrondosa. Sempre que a gente vem aqui, sair na rua, todo mundo... Ó, te vi no programa, te vi no programa, Ricardo. E todo mundo manda dar um abraço, tá? Então, está dado um abraço a todo mundo que... Retransmitindo, né? E agradecer o carinho de toda a população. Pedir desculpas pelas nossas falhas também. Tem muita coisa que a gente não consegue, Ricardo. É moroso, infelizmente. Não consegue, então, pedir desculpas pelas coisas que a gente não consegue. Mas falar que nós estamos sempre lutando, sempre cobrando. O Legislativo, ele não tem tinta na caneta. Nós não executamos obra. Nosso papel é cobrar, pedir e intermediar. Mas pode ter certeza que estamos na luta e estamos fazendo isso. E um grande abraço a todos, meu. Muito obrigado. Muito bem, entrevistei o deputado estadual Alex Redano, que em breve será o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Confira um recado aqui agora, Confecções. As lojas aqui agora preparou uma super promoção para o seu bebê. É o ar e a vez dos bebês ficarem muito mais aconchegantes com essa grande promoção. Confira. Bora e Neném, R$ 7,90. Mijão Neném, R$ 3,90. Toalha e fralda, R$ 14,90. Jogo de lençol para berço com três peças, R$ 23,90. Pagão, R$ 15,90. Promoção em até três vezes no crediário ou cartão. E o restante da loja em até seis vezes no crediário ou cartão. Promoção a hora e a vez dos bebês. De dois a seis de setembro. Lojas aqui agora. Seu ritmo, sua moda. Usa um rápido intervalo comercial e eu já retorno. Tchau. Tchau.